Slim and Sunny Os vídeos que você grava são exercícios para desenvolver alguma técnica ou já é a técnica? É um pouco de cada Os vídeos que a gente ensina são as duas coisas Alguns são princípios para desenvolver habilidades para realizar alguma técnica ou defesa E outros são a própria técnica em si No sistema One One eu mostro muita técnica Porque eu estou dando soluções práticas para algumas situações Então são técnicas Mas no Youtube, a Tatiana está aqui me soprando A gente tem mais exercícios para as pessoas fazerem e conseguirem